E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera, um vídeo hoje pra gente falar sobre momentos nos animes, mas aqueles momentos inesperados ou os acontecimentos inesperados, aquelas coisas que vieram de repente e você se surpreendeu depois da vinheta. E quando a gente fala de algo surpreendente, algo inovador, algo inesperado, nossa querida parceira Nerd ao Cubo sempre vem à cabeça. E assim, senhoras e senhores, não é porque estão fazendo essa propaganda aqui não, mas a caixa desse mês me surpreendeu de verdade. Começando com esse Smash colecionável do R2, essa caneca do Mário pra você que não quer descer pelo cano, essa camiseta maravilhosa do Sayaman, um chaveiro extremamente detalhado da Millennium Falcon e um avental do Los Poios Hermanos pra mostrar que eu também sei cozinhar. E pra você que não tá ligado, a Nerd ao Cubo é um clube de assinaturas. E o que isso significa? Você assina e todo mês chega na sua casa uma caixa como essa, contendo uma camiseta mais 4 a 6 itens sortidos, que na grande teoria custariam mais ali de pelo menos 150 reais. Porém, as assinaturas da Nerd ao Cubo saem a partir de R$ 89,90 por mês. E além disso tudo, pra sua primeira assinatura fica o cupom Cronosfera. Então use o cupom Cronosfera, aproveite o link que tá na descrição também, que aí você vai conseguir descontinho na primeira assinatura e vai ficar contente. Ah, se você quiser avisar, não joga a caixa fora. Porque a caixa também é um item colecionável. Ó aqui minha trupinha, minha galerinha, como é que tá meu grupinho aqui? É, vou montar você daqui a pouco, Mega Man. Vai participar junto com todo mundo. Então só aproveita. Vamos começar por um anime que abalou o coração dos jovenzinhos recentemente, que é Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen tem vários momentos inesperados e vários momentos interessantes durante o anime. A gente já fez, inclusive, uma lista de cenas épicas do anime. Mas o que eu vou falar aqui agora é... Tem spoiler. Tem spoiler ali desse episódio que tá aparecendo aqui pra vocês. Porque assim, a gente já assistiu o anime, a gente conhece a estrutura básica de como funciona a lógica de poderes sombrios. Existe o Naruto, que tem a Kyuubi, tem o Ichigo, que tem o Hollow. Todo mundo que tem um poder sombrio, um poder demoníaco dentro de si, vai precisar desse poder e isso vai acabar custando alguma coisa. E esse, inclusive, era o plano do Mahito, fazer o Itadori precisar do poder do Sukuna. E aí eles fariam um pacto, o Itadori ia ficar mais fraco cada vez mais e até conseguir perder a luta ali. Nesse caso, ele usou o Junpei pra tentar matar o Itadori. Ou pelo menos tentar traumatizá-lo. E essa segunda parte, pelo menos, ele conseguiu. O Itadori ficou em choque, completamente maluco com aquilo que ele tava vendo. O amigo dele ter sido transformado numa criatura que tá ali, né? Viva por alguma razão. E aí ele começou a gritar pedindo ajuda pro Sukuna. Ofereceu qualquer coisa que o Sukuna quisesse pra trazer o amigo dele de volta. E aí você já espera que ele vai trocar, não. Ok, eu trago ele de volta. Mas aí, três dias eu fico no seu corpo e um dia você fica. Qualquer coisa que fosse desfavorecer o Itadori. Só que ele se nega. E essa quebra ali, na hora que eu assisti, eu falei Meu Deus do céu, não. Não é possível. O cara negou o poder demoníaco, o demônio interior, se negou a conseguir mais vantagem porque ele não queria ajudar o protagonista de forma nenhuma. Claro que tem outras possíveis implicações dele conseguir ou não conseguir fazer o que ele queria. Mas a questão é que a cena inteira é feita pra mostrar que ele está se negando e que maldições são malditas e não vão te ajudar nunca. Nunca, nunca. Vamos pra Jojo, Jojo Parte 2 que a gente tem ali um momento que eu gosto muito que é no começo da segunda parte ali de Jojo. Basicamente, quem a gente tem? A gente tem o Jojo, não precisa entender muita coisa, não. Temos o Jojo, que agora é o Joseph e ele está na cidade junto com um vampiro. O vampiro está lá, foi encontrar com ele e o vampiro quer acabar com ele pra eliminar todos os poderes e descendentes do Jojo. Todo mundo poderia prender a Ramon que é o poder que consegue ir contra os vampiros e tudo mais. E aí o Joseph está lá naquele cafezinho, chama ele ali pra um papo, ele está ali esperando tudo. Eu imagino, ok, ele vai querer lutar de alguma forma, mas o que será que o Joseph vai fazer? Está no meio da cidade? E de repente, ele puxa do bolso uma metralhadora Thompson e enche o vampiro de bala. Sim, ou não? Lembrando que assim, ele não tem nenhuma associação com os militares, ele não tem nada. Ele é só um brother de 17 anos que está no meio da cidade e vai lutar contra o vampiro e puxou uma metralhadora com um cartucho gigantesco, um monte de bala e desceu o pente inteiro no cara. Só isso. De repente, não teve ele indo buscar a arma, não teve a construção dele, estou pronto pra lutar contra... Não, nada. Nada. Só puxou a Thompson e sentou o dedo. Mas como essa foi curta, ainda em Jojo, a gente tem uma coisa muito legal ali que a gente vai... Tinha até esquecido, né? Dos vídeos que a gente fazia aqui numa época quando esse canal prestava de vídeos sobre vilão, de vídeos sobre personagem e tal. A gente tem que falar sobre a parte 4 de Jojo, que é a minha parte favorita, mas não falamos ainda. Vou só dar uma pincelada aqui por cima, que é o final, um dos finais mais geniais de anime. Obviamente, temos spoilers, então você pode pular se você não achou ainda. Pule, por favor. que é o desfecho da luta e da conclusão ali deles contra o Kira. O Kira que... é um cara extremamente comum. Ele sempre se apresentou como um cara comum, de 33 anos, que vive na cidade, que quer tranquilidade, que quer paz, completamente normal no canto dele, embora a gente saiba que ele não seja. E aí, tá o Kira lá, voltando no tempo, lutando contra o Jojo, que consegue voltar as coisas ali pra arrumar, o Jotaro que para o templo, não sei o que. Standes que são criaturas espirituais, como que seria o desfecho pro Kira? Ele simplesmente teve uma luta absurda ali, um monte de coisa aconteceu, só que o que realmente matou ele foi o atropelamento. A ambulância que estava vindo socorrer, ele vê toda aquela situação ali, acabou passando por cima dele. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso de um jeito, de um jeito, a questão narrativa de você pegar um personagem que só queria ter uma vida comum, a frase que ele diz o tempo inteiro, e ele morreu de um jeito extremamente comum, que é atropelado depois de ter lutado contra um grupo de pessoas que tem poderes espirituais com espíritos absurdos soltando poderes... Incrível, incrível. Ah, parte 4. E em Hunter x Hunter, a gente tem uma construção que dura o anime inteiro praticamente, que é a possível luta de Kirua e Gon, né? Eles são amigos ali inicialmente, mas sempre que a gente vai ter algum desenvolvimento da personalidade do Kirua, principalmente, fica meio que explícito pra gente que eles vão ficar um contra o outro em algum momento. Ah, o Kirua tem todos os fantasmas dele do passado, toda a manipulação que o irmão dele fez com a cabeça dele. Ele tá sempre bugado. Em algum momento, você sabe que eles vão sair no braço, em algum momento, eles vão ter que se resolver na porrada. O anime inteiro diz isso pra gente. Ó, o Kirua aqui, vai ter esse dia aqui que não vai ser fácil não, vai ser complicado. E aí, a gente tem lá nos últimos arcos um desenvolvimento peculiar, porque o Gon teve uma mudança muito grande ali na vida dele, depois da morte do Kato, ele ficou meio, 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 meio afetado. Ou bastante afetado, na verdade. E com isso, ele parou de perceber tão bem o Kirua, ele parou de ser aquele grande amigo que ele tava antes, porque o foco dele estava ali na vingança, matar a sanguinolência, e ele parou de ouvir o amigo. E aí, junto com a narrativa de que Gon e Kirua vão se enfrentar, que eles vão se matar, que o Kirua vai tentar matar o Gon, que o Gon vai... E aí, você junta isso com o Gon, começando a tratar mal o Kirua, eles brigam, eles treta, eles ficam separados, vão pra longe. Ok. É agora que eles vão lutar, não é? O anime prometeu pra gente o tempo inteiro. Só que aí o Kirua age de maneira diferente. Ele simplesmente perdoa o Gon por ter sido um puta do escroto com ele durante bastante tempo. O Arco das Formigas que me era o Gon é escroto com o Kirua 90% dos episódios, né? Depois que ele teve o Mind Break dele ali, separou, não quis saber do amigo, até o final lá, que a gente vê o Gon indo dar o último soco na Pitou chorando, olhando pro Kirua que tá completamente surpreso com o que tá acontecendo ali. Justamente ter depois esse momento de desculpa, né? O Kirua olhou, o Gon falou, não, vamos lá, eu te desculpo, a gente não precisa... não precisa acontecer como eu disse pra você o anime inteiro que ia acontecer. Justamente pra ter essa mudança, pra não ser aquela coisa extremamente clichê de luta, de não, os rivais, os amigos vão se tornar os rivais. Sasuke, Naruto, Vegeta e Goku, Grey e Natsu, todos, todos, praticamente todos os animes shonen que a gente conhece acabam tendo isso. E aqui, tudo foi resolvido com conversa, tudo foi resolvido com diálogo. E por último, a coisa que eu acho interessantíssima, eu já gostava muito disso antes, mas agora eu acho que ela ganha um peso maior, que é o Goku. Só que especificamente a morte do Goku. Não a primeira, não a... qual que foi a segunda, meu Deus do céu? Mas a morte definitiva do Goku, que não ocorreu no nosso universo, ocorreu no universo inicial e original, que é o mundo do Tranks. Eu trouxe a Goku um remédio do futuro e assim ele pôde vencer a doença e se salvar. Mas no meu mundo do futuro, ele não vai reviver, porque morreu de uma doença do coração no passado. Basicamente, para quem não se lembra, no mundo original de Dragon Ball, na teoria, o Goku morreu um tanto antes dos androides chegarem. Então ele basicamente foi para Namekusei e venceu, Frieza voltou e dali, né, ele faleceu. Mas o que mataria o Goku? Você imagina sempre durante o anime, você vai assistindo, mas o céu, o Goku morre em luta, o Goku já tinha morrido uma vez lá, que estava segurando o Haditz, o Piccolo jogou poder nele, depois que ele morre mais pra frente, é poder, é luta, é porradaria. Não, ele morreu de problema no coração, uma doença no coração. A energia dele não foi absorvida, acontece que meu pai está doente do coração. Sim, eu tinha esquecido. O jovem que veio do futuro disse que Goku ficaria gravemente doente do coração. É uma coisa muito específica, porque se imagina todo aquele universo absurdo, fantástico, tecnologia, dinheiro da Bulma, corporação cápsula, tudo. A criatura mais forte do universo morreu por conta de uma doença. Aquilo é uma coisa que eu sempre gostei, sempre achei muito interessante, porque é bem diferente dentro do próprio universo de Dragon Ball. Só que se você imaginar e pensar sobre como isso ganha mais poder hoje em dia, porque o Trunks veio do futuro para esse outro universo para trazer o remédio para o Goku, porque no tempo que ele pegou a doença, ele morreu antes da cura ser desenvolvida e ela foi desenvolvida um pouco depois. E as pessoas pararam de morrer dessa doença. E aí o Trunks voltou no tempo para entregar uma vacina para o Goku. Oi, Curiri. Ah, Goku! Sentimos muito a sua falta. E deixem nos comentários outros acontecimentos que surpreenderam vocês, que não estavam ali, não fazem parte do plano dos animes no geral e a gente vai fazer outros vídeos desse aqui porque tem várias outras cenas interessantes. Um tchauzinho para vocês e se cuidem. Se cuidem. E aceitem os remédios do Trunks. De qualquer tipo de Trunks. Tchau, Tchau. Tchau.